Agora eu quero que você imagine o up e o down, ou a soltura de quadril vertical, se você fez alguma dessas aulas comigo. E se você não fez, eu quero que você olhe meus joelhinhos aqui, ó. Estou com o quadril encaixadinho e estou utilizando-me do meu joelhinho aqui, ó. Ó o joelhinho, você consegue me ver no espelho e consegue me ver de costas executando essa verticalização, certo? Quero que você execute apenas este movimento. Parte que eu consigo executar este movimento. Sugestão. Entra na pose da tchutchuca para descobrir como ele é. Por favor, isto é didático, tá? Estou vendo fazerem meme de mim aqui, já, já. Deixa a Jéssica ver isso. Ai, Jéssica fez um meme hoje, gente, que eu estou... O Ricardo tirou uma foto minha e eu estou de olho quase fechando. E ela não fez um meme? Do ateliê. E ela fica lá, dando risada. Ele é liso, safadas. Olha, alterna aqui o joelhinho, alterna a perninha. Está vendo o que meu quadril faz essa movimentação? Eu quero que você faça essa movimentação em pé. Só essa movimentação aqui, tá? Não é seco. Isso aqui é treino. Não é aqui, ó. É aqui, ó. Relaxadinho. Só essa movimentação, bem natural. Mega pertinho. Olha os meus joelhinhos aqui, ó. Pathy, você é uma inspiração para todas nós. Amo ser antes de sua aluna. Gratidão, Micaela. Eu amo ter vocês como aluna. É uma honra. É uma honra de coração. Maravilhosas. Respira. Checa se você está respirando, porque se você tensionar, você vai sentir dor aqui. Precisa, pausa. Respira, depois volta. Oh, Natália, desde Uruguai, bem-venida. Amo tus classes. E aprendido muitíssimo. Graças, Pathy, graças, Natália. Que nome lindo, Natália. Graças. Obrigada, maravilhosa. Gente, eu sou aquela pessoa que entende um pouquinho quando lê, mas quando eu tento reproduzir, inglês e espanhol. Se você me mandar, eu leio, entendo. Escuto, entendo. Mas quando vou falar, eu ainda estou... Enfim, estou no aprendizado. Respira. Ó. Continua assim, toda plena. Só executando. Pensa em umas coxas que vão ficar fortes. Ui, que beleza. Lidiane, estou pedindo para o meu marido uma roupa dessas para mim aprender. Amo assistir os seus vídeos. Ai, sua maravilhosa. Pede para o maridão. Pede de coração e fala, amor, se você me der a roupa, quem sabe eu danço para você. Só que ele espera ter a roupa para aprender não, viu? Começa a aprender agora. Esperar para ter a roupa para aprender? Não espera. Começa a aprender agora. Depois que você tiver aprendido, você põe a roupa e dança. Tá? Não espera ter a roupa para aprender. Primeiro você aprende, depois tem a roupa. Tá bom, meu amor? De leg mesmo, de leg. Se tiver um lenço de quadril para amar, amar. Se não tiver, não tem problema, não. Respirou. Relaxa, abracinho. Checa se você não tensionou enquanto você estava fazendo, porque tem possibilidade de você tensionar. Faz uma massagenzinha aqui. Massagenzinha. Massagenzinha. Outro lado. Amassa pão. Faz bolinha. Amassa pão. Faz bolinha. Respira. Solta o ar. Muito bom. Amassa pão. 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 Obrigado.